O que é aquilo verde no canto superior direito? NUUUUUUU 8.894 reais Minha nossa senhora Falta pouco pra gente comprar o leite condensado, mano Falta pouco Falta pouco pra gente comprar o leite condensado Falta pouco pra gente comprar o leite condensado Falta pouco pra gente comprar o leite condensado Obrigado.